Olá, companheiros e companheiras. Os vários movimentos populares do Brasil, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, as centrais sindicais, os partidos de esquerda, estamos nos articulando para que no próximo dia 23 de março, sábado, a gente possa se mobilizar com o maior número possível de cidades. E lá, em cada espaço, a gente pudesse reunir a militância, reunir o povo e debater os temas candentes da conjuntura política desse momento. Nós estamos próximos do 60 aniversário da ditadura empresarial militar que colocou o Brasil numa noite escura de repressão, perseguição ao povo brasileiro, que foi de 64 a 84. Nós não podemos nos esquecer, para não nos esquecermos dos mártires, dos que foram perseguidos, dos que foram exilados, e, sobretudo, da luta que houve pela recuperação da democracia. Então, dia 23 de março é o dia de celebrarmos a luta pela democracia, para que jamais o Brasil volte a ser dominado pelos fascistas, como queria, inclusive, o ex-capitão Bolsonaro, com a sua tentativa de golpe. É porque nós temos que seguir pressionando para que o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, tome todas as medidas para julgar e condenar os golpistas, seja os membros das Forças Armadas, seja o próprio capitão Bolsonaro, seja o agronegócio que financiava aqueles acampamentos nos quartéis, e a Marcha Brasília que resultou naquele fatídico 8 de janeiro. Queremos também aproveitar o 23 de março para seguir debatendo, refletindo e conscientizando o povo da necessidade dele lutar para nós reconquistarmos os direitos da classe trabalhadora, para reconquistarmos o processo de emprego, de distribuição de renda, de construção de casa, enfim, de solução dos problemas da classe trabalhadora brasileira. Então, convido a todos e todas, em especial, a base do MST para que se mobilizem. Um grande abraço!